Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje o cavalo é super fácil. Panetone de liquidificador. E vocês querem comigo? Vem comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pronto! Agora é que tem... Mão! Mãe, eu gostei mais! E a pastilha! É de mono! Cocas! Precisa mono! Mãe, posso? Ai, que pitato! Ai, que pitato, tá? Raposo! Suca, pessoal! Com a moteca! Com a moteca! Com a franço pirático! Escoca! Essência de panetone! Só que a fruta se alisada! Eu peguei um pouco... Copilhou um pouco pra ficar soltinha e não ficar só no fundo do panetone! Pra ficar soltinha! Só que a fruta se alisada no pico! Vai mais cocais no pico? Que alta é a mão! O panetone é só a mistura! Pessoal, é que eu coloque a... A mistura... A mistura... A mistura... Ai, que pitato! Mas que eu tenho a mano! A paneta... Ai, mãe! Eu tô tão empestada! Uh, meu Deus do céu! Mistura! Mistura! Ai! Pessoal, olha como é que ficou! Eu vou descançar por uma hora! Ah, eu vou descançar por uma hora! Pessoal, olha como é que ficou aqui dentro da forno! Mamãe, posso ficar? Ai, que... Pessoal, olha como é que eu vou descançar por uma hora! No forno... No forno... No forno... A 180... A 180 graus... Caos! Ai! A 180 graus... O nome é que eu sou também... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto